Hoje decolei muito tarde, tive que ajudar o pessoal a decolar, chamo os pilotos, e aí saí por último 9 e meia da manhã, 9 e meia, muito tarde, mas provavelmente estou voando, graças a galera que me convenceu, vai, vai, que é melhor que não voar. Aqui, 1.700, 1.60 km, o céu tá lindo, chá da aventura, temporada 2021, viu, grande noite? Acelera, menino! E aí galera de Açú, Prisma Junho, falando diretamente de dentro da nuvem, fazendo esse vídeo aqui para a Prefeitura de Açú, porque foi ela que proporcionou a nós essa brincadeira aqui, na região de Açú, tá? Valeu galera, vamos sair da nuvem, mostrar a vocês aqui, como é a saída da nuvem. E aí! E aí! E aí, deixa eu começar a sair, deixa eu pilotar um pouquinho aqui, para nós sair da nuvem. Começando a sair da nuvem, estou vendo o chão já ali, olha. E aí, Eurisma Junho, do Tuxa da Aventura, saiba lá galera, acompanha tudo. Olha aí, saindo da nuvem. Show de bola, 1.958 metros de altura, 11 horas e 51 minutos. Já estou aqui chegando no Ceará, mas eu decolei em Açú, no Rio Grande do Norte. Show de bola, saindo da nuvem. E vamos que vamos, vamos para a próxima, temperatura aqui em cima de mais ou menos 10 graus, nesse horário, mas vai baixar. E aí, menino, hoje eu ganho nojeto, saio acima das nuvens. Não deu para filmar o momento, não sei. Tem a grana. Olha isso aí. Meu dia, 2 mil de altura, 2 de 100. Vamos, amor, deixa eu dar aventura. E aí, galera, estou aqui quase, quase chegando em Quixadá, minha cidade. Decolei em Açú, no Rio Grande do Norte, 2 mil e 600. Leva na minha frente, faltam 45 quilômetros para chegar lá. É isso aí. Opa, bateu em Açú, cheguei. Quilômetro 200. Decolei em Açú pra caramba. Não sei se vai dar pra dentro. Mas, pelo menos, cheguei no Xadá. Xadá está na minha frente. Show de bola. É isso aí, chegando em Quixadá. Continuinho aqui, passando em cima de Açú de Pedra Branca, que abastece o Xadá. Olha a rampa na minha direita aí. Não sei se vai dar para vir, mas está aqui na minha direita. Meus pés, senhor, aí na direita. E 700, 215 quilômetros. Vamos pegar a carada ali, ó. Vou deixar mais um pouquinho o gol. Xadá, passando em Açú de Açú de Pedra Branca, que abastece o Xadá. Xadá, olha a rampa aí nos meus pés. Brilhando a mil e trezentos. Uhul. A visão está morrendo. Mas estamos tentando. Uhul. Passando em cima da rampa, de Quixadá. Uhul. É isso aí. Duzentos e trinta quilômetros até aqui. Dois mil quatrocentos e oitenta metros de altura. 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 Vamos embora. Tem hora eu não vou galera, que o que ganha é a paciência, eu estou aqui girando no zero, 0.1, porque não tem nada na frente ali, então eu estou rodando aqui para ver se forma. Chega galera, chegando nos 300, não estou vendo nada, céu azul nós voa também, show, 4,57. Lando aí o final galera, 304 km para 2.100 km de altura, chegando em duas vagens. Tchau, sendo a Dicha da Aventura, temporada 2021, valeu! Vamos lá de boa viagem, solzando, vamos do globo! Pousada em segurança, o pôr do sol, 316 km, rapaz, foi puxado, foi puxado. Tchau, tchau! E aí 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 Obrigado.